olá amigos e amigas tudo bem pessoal vou fazer um vídeo aqui rapidinho gravar né fazendo gravar esse vídeo mostrando como você deve fazer para baixar os vídeos para baixar os jogos nos provedores eu cliquei no ganho instantâneo eu tô aqui nos 6 parceiros então vamos lá para os provedores de jogos nos 6 parceiros aqui ó clicando vamos lá na Fiber aí tem um jogo né você quer jogar ele ao que que você faz é você escolhe o jogo né que você acha que é legal deixa encontrar aqui rapidinho rápido rápido um jogo que eu já joguei é esse aqui ó o este game eu já joguei ele então você vai clicar aqui em cima ganha e 165 alguns clica aqui em cima e aí ele vai direto para onde para pela história desse jeito aí você vai clicar e para oferta presta atenção aí é só você está lá é só clicar que está lá não vou estar lá que não vale é só clicar vai direto para a história é assim que funciona todos os jogos dos provedores na Fiber é na aerossol e na ofertor eles baixam assim saindo daqui voltando rapidinho aqui de novo aí eu vou escolher aqui outra oferta é saindo aqui do da da Fiber aí a mesma coisa você vai fazer aqui no 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 na iron mesma coisa tá aqui um jogo ó é esse aqui eu já baixei é só um exemplo clica aqui ó esse no que mora já baixei uma vez ó oito ao do balcão clica aqui em cima vai direto para a história é assim que funciona vem para cá pode baixar e conclui que vai dar certo voltando saindo aqui da da iron agora eu vou aqui na ofertor e esse jogo aqui também eu já fiz ele tá aqui olha esse game né o raiz aí você clica aqui ó de 13 dólar aqui em cima ó ele vai continuar vai pela história tá vendo aqui ó e é como eu já tenho ele instalado lá no meu celular é só abrir ele vai direto pela história então é assim que funciona os jogos aqui nesses três provedores se for para outro rumo sai fora tem que ir direto para play história entendeu pessoal então voltando aqui para interface do aplicativo sucesso para vocês hoje domingo dia vinte e oito de março é vinte e oito né vinte e oito de março entraram o dia todo 103 pessoas até o momento então sucesso abraço tudo